A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Sai dos galinhas, vamos lá Agora eu pego Opa Olha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Vamos lá Cheguei Cheguei Nossa Que menininho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué Foi embora E eu ia mostrar um negócio diferente pra vocês Esse era diferente A cor dele totalmente diferente Além de sepaca As barbatanas dele Era tudo bem vermelho, escuro Há 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 Deve ter uma força Ai Que mole Não Não Paquinha Ele nasceu Paquinha Não 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 Isso é um perigo gente Escapar da mão O vento está me levando A pira, eu acho que a minha isca É tucuna Quer ver que é tucuna? Só falta Nossa Pesado Tem alguma coisa aqui embaixo da moita Onde está lá? Vou soltar o caiaque e vou pegar ele O que será que é, meu? Ué Ah, já foi embora Era tucuna, acho que a minha isca Um pau Ai, caramba Agora peguei Agora peguei Eita Esse é bom Esse é bom Já está mais um afisgado Aguenta, varinha Ai, ai, ai Está vindo Está vindo Ai, ai, ai Está vindo para os prédios Não, não, não Não, não, não Para lá, não Para lá, não Ai, ai, ai Vou perder igual o outro Ai, meu Deus Me ajuda, senhor Me ajuda, senhor Meu Deus Meu Deus Ele está lá no meio da carreira Olha Deve ser um cachara É um cachara, beleza Deixa eu pôr ele aqui Vou pôr essa barra aqui Ah, cachara bonito Glória a Deus Ah, rapaz Muito prazer Rapaz Espera aí, rapaz Não, não Escapa, não Não, escapa, não O povo quer te ver Espera aí Espera aí, rapaz Espera aí, rapaz Espera aí Vamos lá Você não cansou ainda Te peguei Eita, eu gosto de roncar o seu, rapaz Rapaz, isso é bonito, hein Essa aí que eu vou tirar Não, não Vamos lá Olha, o anzol soltinho, gente Bonito Escapou o bicho Escapou o bicho aqui Ai, meninão bonito Vamos lá Oh, foi embora Show, show, show Aí sim, menino Valeu a pena, Deus carinho hoje Graças a Deus Eu perdi ele Agora há pouco Ele foi lá e se enroscou nas galhadas Falei, é um tugunaré É, agora eu peguei de novo Vamos lá Parece que a outra vara já está esticando Vamos lá Eita Esse é grande Esse é grande Olha a vara Sei não se a vara vai aguentar Vamos lá Esse é grande Eita Devagar Deixa eu dar mais uma pisgada Já vai pro enrosco Já vai pro enrosco Não, não, não Enrosco não Enrosco não Não, não Enrosco não Enrosco não Cachara Deve ser Oh, isso Vem pra cá Isso, vem pra cá 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 Eita Tocuna é enorme meu Deus, não, esse merece uma pesagem, uma balança, vamos lá, uma tucuna, aqui, tucuna, aqui, 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 peraí, 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 tá, tucuna enorme, olha o tamanho desse tucuna, não, rapaz, você merece uma pesagem, peraí, tem um tucuna atacando aqui toda hora, peraí, você encosta lá, peraí, não pula não, encosta a boca lá, e aí, pegou na outra, meu Deus, vai quebrar, ai, meu Deus do céu, perdi, perdi nada, peguei outro, aguenta aí, tucuna, aguenta aí, tucuna, ia ser grande, hum, é, é cachara, tá vindo do meu lado, cachara, escapou, não, escapou não, é cachara, tá vindo do meu lado, eita, cacharão, grava lá dentro, eita, eita, bicho brabo, vem pra cá, rapaz, peraí, peraí, tô fazendo um dublê aqui, peraí, 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 rapaz, peraí, rapaz, peraí, 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 rapaz, quieta com a sua boca, rapaz, aí não dá pra nós trabalhar, rapaz, peraí, peraí, ae, te peguei, haha, eu gosto de falar, te peguei, só pros grandes, vai, não seja grandinha, rapaz, olha, ó, bichão bonito, rapaz, eita, vem cá, rapaz, fica quietinho aqui, agora virou uma bagunça de vara aqui, que meu Deus do céu, vou tirar um pouquinho, olha gente, tenho medo dessa espora dele, espora dele me mete medo, olha o tamanho do tucuna, e olha o tamanho do cachara, rapaz, rapaz, do céu, peraí, eu vou te soltar, rapaz, espera aí, não, mesmo, calma aí, não, 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 olha gente, cacharão, vamos lá, olha que bonito, pega um ar primeiro, vamos lá, vai lá, ae, vai embora, vai esconder embaixo das moias de mata, agora vamos medir o tucuna, coitado do tucuna aqui, tá, ai, meu Deus, rapaz, vamos lá, encosta a boca, boquinha encostada, tá aqui gente, isso aí dá pra vocês verem, 51 centímetros, 51 gente, boca fechada, é, boca encostada, rabo espalmado, olha o tamanho, ó, tem que pegar com as duas mãos, que coisa linda, que coisa linda, rapaz, que coisa linda, ó, eita, coisa linda, coisa linda, 51, respira bem, você ficou bastante tempo, respira, 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 hein, vixi, sou do meu, vamos lá, gente, vai, acho que tem alguma coisa pegando, tem sim, peguei, 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 e é pesado, peguei e é pesado, ué, o caiaque soltou, ah, meu Deus, não, 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 pode já ir pro enrosco, não, 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 pode ir pro enrosco, não, 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 pra cá, pra cá, pra cá, já tá no enrosco, né, não pode ir pro enrosco, caramba, não vou perder você, rapaz, e o vento ajudando o peixe, ah, meu Deus, posso perder, olha, gente, quem já viu, é, tainha, né, tainha de água doce, gente, ó, essa eu nunca tinha visto, não tava gravando naquela hora, olha, gente, que coisa bonita, e tem maior aqui, viu, já vi tainha de água salgada, de água doce, eu nunca tinha visto, hein, primeira vez, vamos lá, ó, aí, gente, ó, ó o peixinho que o menino pegou aqui, vixi, rumo de ele, peraí, se o toquinho aguentava, eu tô aqui em podre aqui, encosta a boca dele, isso, não vai dar pra você pegar, não, cuidado não soltar, aí, aí você chora, hein, pega pela boca aqui, ó, não, eu tô precisando de bramar lá fora aqui, o peixe sai, tem um aguentado no último, medir só pra ver que tamanho é esse, encosta a boca dele, fecha a boca dele, encosta, encosta nesse, aí, pode encostar a boca dele, fecha a boca dele, tá com a boca aberta, né, não dá pra fechar, né, quando fecha ele fica maior, aí, sessenta e um, eita lasqueira, sessenta e um, sentiu o tucunaré, deve dar uns quatro quilos, hein, beleza, o outro, o outro também, o outro acho vai dar uns, esse aí vai dar uns cinquenta e pouco, bota mais ou menos no rumo da boca dele, aí, aí, segura aí, aí, não, aí, mais um pouquinho, tá lá, isso, aí, cinquenta e oito, cinquenta e nove, ficou passando aqui ainda, caramba, não, essa aqui é maior do que eu peguei também, vixi, o que eu peguei dava cinquenta centímetros, rapaz, tem um vídeo dela, é, gente, vamos lá, mais uma, final de mais uma pescaria, e vamos, vamos embora, já tô, olha, saracurona lá, já tô chegando na pista aqui, saímos de lado, da pescaria lá, hoje até que rendeu bem, viu gente, eu não tenho, tenho que dar muita graça a Deus, não posso reclamar, tem que pegar uns peixinhos bons aí, e graças a Deus, eu espero que vocês gostem, estejam sempre aí junto comigo, tá bom gente, vamos lá gente, e até mais, que Deus abençoe a vida aí de todos, e fiquem com Deus, fui! Fui! Fui!